E a reportagem que eu vou mostrar agora chegou pelo nosso WhatsApp, viu? Moradores de um bairro de Olímpia estão isolados porque a ponte que faz a ligação com o restante da cidade caiu no começo do ano e até agora, gente, ó, não foi consertada, viu? Um desvio alternativo foi feito, mas que segundo os moradores não é seguro nem para os pedestres, muito menos para os motoristas. A Nadir mora no bairro Quinta das Arueiras, em Olímpia. Ela diz que aqui não tem quase nada, padaria, mercado, posto de saúde. Tudo fica ali, ó, do outro lado da ponte. Não seria nenhum problema se a travessia estivesse normal, mas olha o que a chuva do começo do ano fez. Derrubou a ponte e até agora nada foi feito. A perua escolar deixou de passar, teve crianças aqui que deixou de ir na escola, as pessoas que trabalham na usina tiveram que estar atravessando a vicinal para tomar o ônibus. Então ficou bem difícil. Sueli é autônoma e precisa utilizar todos os dias essa ponte. Às vezes é preciso dar uma volta imensa e seguir pela marginal da rodovia. Ela e os outros moradores dizem se sentir abandonados. Acorda cedo, você quer ir tomar um café, nem isso a gente não tem direito, é um descaso. Os moradores só não estão completamente ilhados porque tem este caminho alternativo, esta ponte que foi improvisada, mas o local não está 100% seguro não. Quem passa por aqui, passa com medo. É o caso da Vanessa. Ela até passa pelo desvio porque não tem outro jeito, mas com muito receio. Diz que não sabe o porquê, a prefeitura não fez nada até agora. Deu uma chuva muito forte que nem esses dias atrás. Ontem mesmo ela estava toda desmoronando, tanto do lado esquerdo como do direito. De manhã, a hora que eu fui levar minha filha para a escola, eu até quase caí dentro de uma valeta. Se meu carro cair dentro de um buraco daquele, quem vai arcar com prejuízo? É, não é só o prejuízo do material não, é o prejuízo também humano. Vé que acontece um acidente mais grave e uma pessoa morre aí no local. Imagine a confusão que isso não vai dar, né? Depois que a Carla foi lá com o Marcos Augusto, fizeram a reportagem e mostramos para você, a gente foi atrás da prefeitura de Olímpia, viu? Para tentar entender. Fala, prefeitura, pelo amor de Deus, dá uma solução, dá uma resposta para a gente. A prefeitura falou para a gente o seguinte, a autorização para a obra já foi assinada. Ou seja, a parte de documentos já está toda concretizada. Agora, a prefeitura está aguardando o término da fabricação dos tubos de concreto que serão usados ali na restauração desse local. Só na sequência é que a instalação deles for feita que vai começar realmente a obra. Mas o detalhe é o seguinte, gente, não tem um prazo. Não tem um prazo para a liberação da via aí, da via original para esse povo de Guararapes. Já são seis meses, né? Agora começa, né, período eleitoral, fica aquela confusão para conseguir ou acelerar período de obras ou então ficar protelando. Enfim, temos que acelerar, temos que ir logo realmente, porque a situação de Olímpia está bastante complicada. Eu falei o nome de outra cidade, mas é Olímpia, viu, gente? Só reforçando então a situação de Olímpia aí, muito complicada. A prefeitura dando um parecer para a gente. Você tem alguma denúncia como essa que nós mostramos? Manda no WhatsApp para a gente. 18-991-45-3155. 18-991-45-3155. A gente mostra o problema, cobra uma solução e vai até o fim, viu? Afinal, esse é o meu compromisso com você aí de casa. É o compromisso do SBT Interior. É o meu compromisso com você aí de casa.